Bom dia, muito obrigado, senador Paulo Paim, pelo convite. Bom dia, senadora Ana Rita. Em relação a esse assunto, a ANJ, Associação Nacional de Jornais, a questão da violência contra os jornalistas, acompanha já há bastante tempo, de uma forma geral, os casos contra a liberdade de imprensa, não necessariamente apenas casos de violência. A gente tem relatórios anuais que a gente procura, enfim, na medida das nossas possibilidades, identificar algum caso, enfim, que tenha sido um desrespeito ao princípio constitucional da liberdade de imprensa, ao livre exercício do jornalismo. E, infelizmente, o que a gente tem registrado nesse período todo é que os casos de violência contra os jornalistas têm crescido muito. Concordo com o que o procurador disse, isso está dentro de um contexto da violência geral no país, da impunidade. Agora, sobre o nosso ponto de vista, e esse é o nosso papel, é importante porque a gente gosta sempre de observar que a violência contra o jornalista, além de ser uma violência contra a integridade física, contra a pessoa humana, é também, tem sempre esse sentido subjacente de ser uma violência contra a sociedade, contra o direito da sociedade de ser livremente informada. Então, realmente, a gente tem observado isso, casos de violência de todo tipo, geralmente grupos locais, foi citado aqui narcotráfico, às vezes grupos políticos. E, agora, nos últimos meses, ficou evidente para toda a sociedade brasileira essa questão da violência nas manifestações populares. Na opinião da NJ, isso está inserido dentro da questão da impunidade, da impunidade de uma forma geral, e agora também, no caso dessas manifestações, e, sobretudo, como já foi dito aqui, da falta de preparo das forças policiais, das polícias militares. A gente acredita que o direito de manifestação é absolutamente líquido e certo, enfim, isso aí é do nosso processo democrático, que bom que seja assim, as pessoas têm que se manifestar. Agora, aqueles que são os representantes do Estado, da sociedade, em última análise, com a tarefa de dar a segurança a essas manifestações, têm que estar preparados para isso. Tanto no que se refere à atuação dos profissionais de jornalismo, para que eles possam estar ali para fazer o seu trabalho de transmitir as informações para a sociedade, quanto de ponto de vista dos próprios manifestantes. Então, nesse sentido, eu gostaria aqui, porque acho que, basicamente, as questões mais relevantes já foram ditas, sobretudo, e a gente assinala, a questão da falta de preparo das polícias militares. A gente está integrando um grupo de trabalho do Ministério da Justiça, que está tratando dessa questão. Esse fim de semana, o Ministério da Justiça fez um trabalho interessante de exercício, de simulação de manifestação para entender como é que é a melhor forma de encaminhar isso, como é que a polícia deve se comportar, como é que os próprios jornalistas ali, como é que eles devem trabalhar, para que a polícia entenda como é que é o papel dos jornalistas ali, como é que eles trabalham. Então, de uma forma muito objetiva, a gente acha que, nesse ponto em particular, que é o objeto aqui dessa audiência pública, que é a violência contra os jornalistas nas manifestações populares, a gente tem aqui umas, alguns, pontuamos algumas sugestões que eu vou ler aqui para os senhores, ao Poder Executivo Federal, no sentido de que as manifestações continuem a acontecer em plena liberdade, que a sociedade possa ser bem informada e que a polícia atue, cumpra seu papel e para que os jornalistas possam, enfim, trabalhar sem serem agredidos. Como foi dito aqui pelo Torvis, pelo TEL, as estatísticas, existem diversos acompanhamentos, a FENAG faz, a NJ, a BERT, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo também tem o acompanhamento dela. Todos esses nossos levantamentos indicam claramente que, em relação a nós, aos profissionais de comunicação, grande parte, cerca de 70% das agressões contra jornalistas partem da violência, partem das polícias militares. Então, as sugestões que a gente tem, de uma forma bem objetiva, são as seguintes. Para que o Poder Federal possa cuidar dessa questão da melhor forma possível. Primeiro, que sejam adotadas as medidas cabíveis com o objetivo de facilitar e agilizar a compra de equipamentos de proteção para os profissionais de imprensa. Coletes baliscos e outros tipos de dispositivos resistentes a tiros, eles só podem ser adquiridos com a anuência dos órgãos federais de segurança. É um processo muito lento e altamente burocratizado. E sua simplificação, a simplificação desse processo, permitirá às empresas jornalísticas colocar esses equipamentos à disposição das suas equipes, dos seus profissionais que, eventualmente, vão fazer esse tipo de cobertura. Não apenas no caso das manifestações, como também em situações de operações policiais, etc. Uma segunda questão. Que se promova o treinamento das forças policiais de maneira a habilitá-las para a proteção dos jornalistas e de seu material de trabalho. Câmaras e máquinas fotográficas, por exemplo, assim como dos veículos empregados nas reportagens, a fim de que tais profissionais não sejam tratados de forma hostil, como ocorre em diversas situações, como tem ocorrido em diversas situações de manifestações recentes. Um terceiro ponto, e isso foi prometido, enfim, a gente imagina que isso vai vir, é muito importante, pelo Ministério da Justiça, a definição de um protocolo de atuação das polícias militares, que haja um protocolo nacional, vamos dizer assim, para que as forças policiais, nas manifestações populares, atuem da melhor forma, tanto em relação aos manifestantes, quanto em relação aos profissionais de imprensa. Nessa mesma linha, como foi feito agora, já foi citado nesse final de semana pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, junto com a Força Nacional de Segurança Pública, a simulação de manifestações em Brasília aconteceu, que isso seja feito em outras capitais, com o objetivo de difundir entre os profissionais de imprensa, as formas mais seguras de cobrir os eventos e que envolvam alguma situação de risco. E para que os oficiais, que comandam as unidades policiais, por sua vez, se familiarizem com a atuação das equipes de reportagem. Isso é muito importante, que as partes envolvidas ali saibam o que o outro, cada parte, está fazendo, e de forma que isso ocorra da maneira mais pacífica e eficiente possível. E, por fim, que se possam promover encontros e workshops, eu sei que isso está na agenda do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre oficiais das polícias e profissionais de imprensa, para que ambos tenham a compreensão mais adequada das condições operacionais de cada um nessas manifestações e em eventos potencialmente conflitivos. Então, eu acho que, se a gente atacar as partes envolvidas, atacar essas questões objetivamente, a gente vai conseguir melhorar o quadro que hoje se apresenta de uma forma preocupante. A questão da federalização, a tendência da ANJ é concordar com o que colocou aqui o procurador. Eu acho que, no caso dos jornalistas, da atuação dos profissionais, quando as coisas justificam muito claramente, isso deve ser feito. Mas os jornalistas, a ANJ, não reivindica nenhum tratamento diferenciado, porque concorda que a raiz mais profunda disso está na impunidade, na falta de eficiência das polícias, no inquérito, no encaminhamento do inquérito, às vezes até mesmo do Poder Judiciário, na demora, no julgamento. Então, acho que isso tem que ser visto com cuidado. Eu acho que, basicamente, são essas as contribuições que, no momento, a gente poderia oferecer. Muito obrigado.